Salve, salve rapaziada, Faranari pra trazer mais um videozinho pra vocês e hoje vamos estar jogando o nosso queridíssimo Rocket Leaguezinho, bora nessa, velho. Rocket Leaguezinho vai aparecer aqui em 3, 2, 1 pra vocês. Apareceu? Não sei porque ele sempre dá esse bugzinho pra começar, mas estamos aqui com a nossa skin maravilhosa, vamos estar continuando jogando nossos competitivos e vamos puxar aqui um 1v1, beleza? Faltam 3 partidinhas pra gente ver qual é o nosso nível no 1v1. Vamos dar uma acelerada que a gente tá atrasado, bora. Bora que bora, rapaziada. Um 1v1, vocês sabem, faraônico tem ficado mais tranquilo no 1v1. Ai, será que eu acertei? Nossa, o cara acertou. Parabéns, velho. Parabéns. Ele foi muito bem, velho, de ter conseguido pegar essa bola. Eu tô meio lascado aqui. Beleza, tiramos. O importante era conseguir tirar, velho. Eu tava meio lascado, a situação não era muito confortável. Ih, lascou, velho. Já consigo explodir ele? Beleza, ele errou. Tá valendo. Errou. Tira as bolas, zaga. Vamos nessa. Gente, já puxa contra-ataque. Puxamos contra-ataque. Bola vai pro gol. Ele tirou, ele tirou, ele tirou. Eu tentei jogar a bola no gol de qualquer jeito? Ah, não. Mas aí eu tô errando tudo. Aí lascou. Agora não vai ter como a gente salvar, não. Só se ele fizer um... Não teve como. A gente teve nossas chances. Ele teve as dele. A gente fez uma boa defesa. Mas tô indo seco e atrasado nas bolas. É uma coisa que eu não tava fazendo no 1v1. O que a gente tem que fazer agora é não perder a calma, beleza? Beleza. Vou pegar aqui esse turbo. Boa, garoto. Belo chute. Mandar um pouquinho de toxicidade. Dá pra ver se eu entro um pouquinho na mente dele. Ali um 1v1, né? De toxicidade contra o adversário é mais tranquilo. Pra mim é contra o próprio companheiro. Aí eu não sou muito a favor, não, velho. Mas no 1v1 tem que fazer tudo, velho. Vamos ver se ele sente aí a pressão de ter errado a bola. Porque o 1v1 é muito mental, velho. Se você começa a ficar tiltado. Começa a perder a linha ali. É difícil, velho. É difícil. Beleza. Vamos nessa aqui. Beleza. Ele vai trazendo pra dentro. Tá tudo bem. Meu Deus, calma. Vamos lá. Ele errou. Ele errou feio. Beleza. Vou só tirar a bola aqui. Pra longe. Ele mandou pra cá. Essa bola vai vir... O que ele vai fazer? Olha lá. Ele conseguiu tirar pra cá, hein? Ele foi bem, velho. Pois ele foi mal. Mas eu também fui mal. Tapinha. Tentei. Difícil. Eu tenho que trocar a câmera, né? Fica muito difícil de enxergar nessas horas. Sabe, meu Deus. Vem pra cá. Ele vai errar. Beleza. Tudo bem. Deu. Tô topando. Essa bola vai no gol, tá? Essa bola vai no gol. Já vou tirar onda. 2x1. Viradinha, velho. Conseguimos defender. E já puxar o contra-ataque. Ele tentou fazer esse gol de ré aí. E acontece, né, velho? Eu entendo ele, velho. Essas jogadas que ele tá errando, eu entendo ele. Porque são jogadas que eu faço também. E é por isso que a gente tá aqui jogando 1x1 no mesmo nível, né? Porque acontece. A gente tem que melhorar ainda. Mas eu acredito que eu esteja mais calmo ultimamente. Então, vou torcer pra manter isso aqui. Beleza. Consegui, pelo menos, ganhar essa disputa aqui. Ah, ele meteu contra. Eu vou nem mandar o belo chute, cara. Ou será que eu mando? Ih, saiu da partida. Eu cogitei mandar. E ele já quitou, velho. Ele sentiu o golpe. Sentiu o golpe mesmo. Já desistiu. Ele tinha chance ainda, velho. 1x1 tem bastante coisa pra fazer. Mas ele sentiu o golpe. Acabou desistindo. A gente conseguiu aí mais uma vitória. Acho que esse 1x1 a gente tá bem, viu? Acho que esse 1x1 a gente tá bem. A gente tem ido bem. Eu acho que a gente tem tudo pra conseguir ganhar uma boa classificação. Mas é isso. Como eu tenho jogado uma partidinha por semana. Pra não ficar equilibrado. Desincronizado com o 2v2 ou o 3v3. Vamos encerrar o vídeo por aqui. Se o vídeo é um pouquinho curtinho, eu sei. Mas a culpa não é minha. É o cara que sentiu a pressão. É isso. Lembrem sempre de deixar o like se vocês apoiam o canal. Lembrem sempre de comentar. Lembrem sempre de se inscrever no canal. Tamo junto. Até a próxima, rapaziada. Tchau.